A nova equipe de estagiários e voluntários da Escola de Formação da Juventude realizou o primeiro ciclo informativo desse ano. A Escola de Formação da Juventude desenvolve atividades que contribuem para o protagonismo juvenil, inclusão social e qualificação profissional. O Davi já foi aluno e agora deseja contribuir sendo voluntário. Tem um ano que eu conheço aqui e eu decidi ser voluntário por conta dos meus professores que eu tive como referência, tanto na oficina de redação que eu participei, no meu curso de produção audiovisual. Então, os meus professores foram uma inspiração para eu poder ser voluntário. Assim como o Davi, os novos voluntários e estagiários passaram pelo processo de formação. Essa atividade é coordenada pela psicologia e a gente vai conversar um pouco sobre o que é a Escola de Formação da Juventude, qual é a missão extensionista que nós temos, a identidade que essa escola tem dentro da universidade, os programas que a gente atua, os projetos e também a gente vai falar um pouco sobre as habilidades e competências que esses alunos que nos procuram têm que ter para o trabalho dar certo. E as novas estagiárias estão animadas para começarem os trabalhos. Eu achei muito gratificante essa oportunidade de ter mais contato com outras realidades e botar um pouco em prática aquilo que a gente está vendo na teoria. A gente trabalha com temáticas que os alunos escolhem, então se quiser falar de política, de sexualidade, de religião, de qualquer coisa assim, de uma forma que a gente consiga integrar na grade, consiga integrar no cronograma, a gente proporciona. E é muito legal o resultado. Eu estou vendo isso enquanto estagiária, eu acho que isso vai me ajudar muito enquanto psicóloga também. A coordenadora da Escola de Formação da Juventude fez questão de dar as boas-vindas aos voluntários e também falar da importância deles para a instituição. Esses voluntários são fundamentais para o exercício das atividades aqui na Escola de Formação da Juventude. Uma vez que são eles que ministram cursos, e eles que estão à frente do contato que é feito com os jovens, são atendidos em diversos cursos aqui da escola. Então a gente espera que todos eles estejam animados, bem entusiasmados com todas as atividades. E nós estamos aí dispostos a estar contribuindo com eles da mesma forma que eles contribuem com todos nós.